Pois é, pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. O aplicativo do Cadastro Único está constando pendência para alguns beneficiários que já atualizaram o aplicativo do Cadastro Único. Então, lembrando, se você ainda não atualizou, vai lá na loja de aplicativos que já tem uma nova versão disponível para você estar atualizando. E nessa nova versão, algumas pessoas identificaram pendências no cadastro, inclusive alteração na renda também. Então, essa beneficiária aqui constatou a informação. Atenção, o responsável familiar deve comparecer a um CRAS ou posto de atendimento para verificar as pendências registradas. Aqui abaixo, apresenta o seguinte, pendência dos integrantes, responsável familiar. Identificamos um possível erro no número do título de eleitor desta pessoa no Cadastro Único. Então, nesse caso aqui, a titular do cadastro está com algum tipo de erro na numeração do título de eleitor. E eles passam aqui com antecedência para que você procure o CRAS primeiramente, porque lá no CRAS eles vão orientar você como solucionar, como resolver esse tipo de pendência. É claro que algumas pessoas foram notificadas com outra questão diferenciada. Teve pessoas com pendência no RG, outras pessoas com pendência no integrante familiar. Então, vai depender de cada perfil. Nesse caso aqui, foi o título de eleitor. E para resolver essa situação, primeiramente você vai se dirigir até o CRAS e lá eles vão te orientar melhor sobre o que fazer para corrigir esse tipo de erro. Tá bom, pessoal? Então, já atualiza o seu aplicativo do Cadastro Único, porque pode ter novidades aí para vocês também. Comentem aqui abaixo no campo dos comentários. Deixe o seu comentário e a sua dúvida, que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus!